E tem novidade no caso dos índios Kiriri, que viviam em Caldas, no sul de Minas e foram despejados em abril deste ano, após uma ação de reintegração de posse movida pela UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais. Eles estavam no Alto Paranaíba e estão voltando para a região. Um ofício de moradores do bairro rural Rio Verde foi enviado ao Ministério Público pedindo para que a área seja negociada. Quem tem os detalhes deste caso é a repórter Juliana Coleta. Até agora, 18 dos 26 índios da tribo Kiriri chegaram em Caldas. Eles passaram quatro meses em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba. Mas, de acordo com o cacique, a terra não era boa para o cultivo. Por isso, eles decidiram voltar para o lugar onde eles passaram um pouco mais de um ano. No local, eles construíram nove casas, tinham criações e também plantações. A terra que fica em uma área rural em Caldas pertence à Universidade do Estado de Minas Gerais e foi a própria UENG que, em abril deste ano, entrou com o pedido de reintegração de posse. Por nota, na época, a UENG afirmou que as obras para a construção do novo campus teriam início e, por isso, os índios precisariam deixar o local. De acordo com os moradores ali do bairro rural Rio Verde, desde quando os índios saíram ali do local, nenhuma construção teve início. Na tentativa de ajudar os índios, os moradores fizeram o ofício e encaminharam para o Ministério Público, pedindo que o Estado e também a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, negociem a cessão das terras aos indígenas. A tribo Kiriri é do sul da Bahia. Os índios vieram para o sul de Minas Gerais em março de 2017 e ocuparam a terra do bairro Rio Verde. O local tem 60 hectares. De acordo com o cacique, os oito índios, que ainda continuam em Patos de Minas, devem chegar a Caldas nos próximos dias. A assessoria da universidade informou que a reintegração de posse continua valendo e que considera o caso como invasão de terra. Eles não deram detalhes sobre a obra de construção do campus, nem falaram o que vão fazer a partir de agora com a nova ocupação. De Poços de Caldas, Juliana Coleta, para o Balanço Geral.